O Ministério da Saúde consolidou novas orientações para o tratamento no SUS de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Entre as medidas está o uso da hidroxicloroquina. Vamos agora então ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda conta pra gente essas informações. Lu, bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o Ministério da Saúde acaba de divulgar essas orientações, essas novas orientações sobre o uso da cloroquina associada à azitromicina quando o paciente tem sintomas leves ou moderados da Covid-19, ou seja, no estágio inicial da doença. A prescrição da cloroquina nesses casos fica a critério do médico e também será necessária uma declaração do paciente ou de seus familiares para o uso dessa medicação. Esse novo protocolo começa a valer para todos os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus em tratamento na rede pública de saúde, no SUS. Renata? Tá certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações direto do Palácio do Planalto.